olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal hoje eu vou mostrar para vocês como ter sucesso no cultivo da equeveria índia olha que coisa mais linda aqui tem bastante dela só não faço mais porque falta de espaço mesmo e ela tem que estar bem no sol para elas ficarem bem lindas olha para essa aqui que coisa mais linda está aqui colorida não é maravilhoso é muito fácil de que você tem que cultivar dessa suculenta ela dá por folha quando a gente faz a poda nasce bastante galinhas eu tenho um ali que está a coisa mais fofa que eu fiz a poda dessa daqui para plantar olha que coisa mais linda e como todos sabem né ela é bem chegada uma coxonilha bastante mesmo e a dica para elas ficar sempre lindas na coxonilha é deixar sempre no sol só e chuva eu acostumo elas aqui no sol e chuva ó e elas estão limpinhas ó não tem coxonilha nenhuma e também eu faço a prevenção sabe nelas com oxigenada direto mas com a coxonilha com oxigenada para mim não dá certo não só a prevenção mesmo ó aqui fofura ela tá ó ela ainda fica mais rosadinha é porque aqui tá chovendo e não tem muito sol né e essa daqui ó tá tá meio azuladinha verde com azulada ó essa aqui que é mais velha como tá a cor ó aqui é uma garrafinha pet pet que eu fiz lá do canal da Lídia Costa cultivando no quintal ó essa aqui tá meio alaranjada né mas tá muito fofo ó mas daqui uns dias eu vou fazer a poda nela e fazer muda mais mudas e elas ficam assim sempre lindas ó pra cá aqui aqui quanto mais a gente fazemos a poda aí ela brota muito muito mais né só que eu não tenho muito espaço né e tem outras aí tem que a gente tá sempre é não fazendo muita muda porque senão não tem onde colocar né tem as outras também olha quantas eu tenho ó eu minha sogra que ganhou eu vou multiplicando né olha que coisa mais fofa ela é muito linda ó eu sou apaixonada e assim ela não dá trabalho desse jeito só é deixar no sol pleno e nem chuva ela não se importa não ela ama e aí ela fica resistente às pragas e ela é maravilhosa eu tenho uma guirlanda também que eu fiz lá através do canal da Lídia Costa que eu aprendi com a Lídia também e tá muito linda também e vou fazer um colocar um ela no na minha lata ó olha que fofura lilás que eu gosto muito linda essa lata de leite condensado que tá vindo decorada pra quem não viu ainda pode observar no supermercado que tá cheio aqui aí minha sogra comprou eu comprei um e ela comprou mais quatro tem cinco latas aí desocupei essa e vou fazer o arranjo com a Angel eu acho que vai ficar muito linda né com esse lilásinho e essa cor dela aqui vai ficar muito fofa olha que fofura ó e pra mim então que eu não sei pintar nada vai ficar bonito ó minha sogra furou pra mim a minha furadinha e vou fazer o replante ela vai ficar muito linda olha aqui é onde eu fiz a poda ó tá vendo ó aí elas brotam que fofinha ó quantas mudinhas eu vou ter aqui de novo né ó por isso que eu falo que ela rende bastante ó que coisa fofa ela tá cheinha de mudinhas aí depois eu posso pegar e fazer outro vaso e ela brota aí de novo deixando esse caule aqui ó eu fiz esse vaso todinho dela ó tá vendo ela tá ficando bem bonita ela tá ficando bem bonita esse vaso e já vem mais mudinha só pra fazer ó eu tenho mais espalhada aí viu eu tenho bastante mesmo vou mostrar a guirlanda pra vocês verem olha como ela tá ó fofinha né essa guirlanda ela tava mais colorida aqui e desculpa se a imagem ficar um pouco escura porque aqui tá chovendo deu essa pausa aqui ó mas tá bem nublada mas olha que fofura olha a Lidia como ela tá coisa mais fofa né ó essa aqui cresceu bastante e tá cheinha de mudas ó eu mostrei como é que eu faço mas Lidia ensinou bem bem no canal dela quem quiser ver viu olha que fofura ó ela tá maravilhosa quando vier mais sol né ela vai ficar bem bonita e ela fica girando aqui ó ela vai levando sol essa ideia do nalho é da Lidia também que eu vi lá com ela e ela fica girando pra ela ficar o colorido por completo né não ficar no lugar só quando tá ventando ela fica girando mas ela tá muito fofa se eu tivesse mais espaço eu faria mais essas guirlandas que eu achei muito linda que coisa mais fofa ó tô apaixonada agora eu vou fazer a lata decorada vai ficar bem bonita ó agora eu vou fazer o replante da minha com a minha latinha lilás ó o lilás é a minha cor preferida aqui eu tenho substrato ó é bem soltinho é o que eu uso sempre aqui e coloco bastante cavão ó aí vou encher aqui ó não vou encher totalmente porque eu vou tirar ela de outro vasinho que eu fiz vai ficar muito fofa né minha latinha ó vou plantar essa daqui ó esse aqui é vera índio ó como ela tá tá parecendo uma avrezinha né ela tá aqui nesse coisa de iogurte ó aí só vou pressionar e colocar ela na lata ó tá vendo aí tá bem enraizada aí só vou posicionar e deixar ela lá vai ficar muito fofa né vou tirar um pouquinho do da raiz do excesso ó e vou encaixar ela aqui ó ó e vou encaixar ela aqui ó ó eu tenho que botar mais um pouquinho de areia que ela ficou muito baixa ó e vai ficar a cor né combinando vou botar mais um pouco de areia que ela ficou baixa ó que fofura né ficou aí aqui agora eu completo e vou colocar um pouco de osmocote que já tem muitos dias já tenho cinco meses que ela tá aqui eu plantei um belisquinho mesmo aí ela tá crescendo e para ela ficar essa coloração aqui ela tem que ficar essa daqui fica seis horas de sol direto viu é de sete da manhã até uma da tarde para ela ficar assim com esse colorido ó maravilhoso ó coisa mais fofa aí coloca um pouquinho de osmocote pega um pouquinho de liberação lenta e não tem problema não mesmo assim também ela tá com raiz né mas sem raiz também eu coloco não tem problema tem que ter mais cuidado aqui porque é bem delicadazinha né e cai nas folhas mas depois eu ajeito ela e já vou deixar ela no mesmo lugar onde ela tava e o sol que aqui eu só fiz a poda de raiz mesmo se levar levar chuva não tem problema que aqui tá chovendo vai ficar muito fofa ó eu já tenho abacaxi roxo né na lata vou mostrar vocês quem não viu né que chega aqui para ver já tenho duas latas plantadas mas depois eu vou plantar mais assim que for desocupando aí eu vou plantar e daqui a pouco eu volto com vocês vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar bem bonita olha como ficou ó que fofura né ficou combinando com a cor da lata esse lilásinho né com esse é meio lilásinho também que ela tá coisa mais fofa que ficou eu amei e também eu fiz com abacaxi roxo é para quem não viu né ó que coisa mais linda quem me acompanha já viu mas quem tá chegando agora essa aqui é rosa eu fiz o abacaxi roxo e ó ficar assim as duas ó agora me diga aí a qual é mais bonita que vocês gostaram quero ver a opinião eu mesmo gostei das duas eu também tô apaixonada nesse abacaxi ó ele tá maravilhoso quando ele pegar né que ele vai ficar bem bonito mesmo lindo lindo né eu amei bom então é isso é assim que eu cuido delas e tem bastante sucesso né como vocês verem olha quantas ó e tem uma espalhada aí por aí tem bastante e quer ver a índio eu já vendi bastante também e é assim que eu cuido delas com essas dicas agora mesmo tá chovendo elas amam chuva também não exageradamente né que nada em excesso é bom né mas elas gostam bastante a nem se mostrou esse aqui ó de perto ó aqui é um é um com a café né que a gente bota filtro de papel a minha sogra pintou ó e eu fiz esse arranjo ó eu falo que tá parecendo um boquê né e ela vem flores ó e eu não deixo as florzinhas sair é tão mimosa mas é muito lindo né ela tá ficando com o colorido lindo essa aqui é mais não quanto mais elas crescem ela vai virando umas arvoreta e fica a coisa mais fofa do mundo ó então espero ter ajudado alguém que cultiva né e tem problemas com ela é assim que eu consegui cultivar que ela tinha é quando ela dá mesmo coxonilha infesta demais não tem jeito mesmo e fica bem feia e assim ela fica bem saudável e bonitas né obrigada a todos que estão sempre por aqui escrevendo escrevendo no canal deixando os comentários eu sou muito grata a todos é e fiquem todos com Deus tchau pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí